Boa tarde, boa noite. Bem-vindos, colegas professores e professoras. Vou iniciar dando minha descrição física para aqueles que não estão podendo ver nesse momento minha imagem. Eu sou Luciana, sou uma mulher, tenho os cabelos cacheados na altura do ombro, tenho em torno de 50 anos, estou um pouco acima do peso, sou descendente de orientais, de japoneses, estou com batom e não estou usando meus óculos nesse momento. É com muita alegria que iniciamos nossa live com o professor doutor Wagner Rodrigues Valente, professor da Unifesp e do grupo GEMAT, hoje ele nos traz o tema A História do Ensino da Matemática e o Currículo Escolar. Essa live é uma ação coletiva, é uma ação coletiva entre as diretorias regionais de Barra do Garças, Rondonópolis, Confresa, Sinop, Cáceres, Alta Floresta, Cuiabá, São Félix do Araguaia, Pontes e Lacerda, Matupá e Primavera do Leste. Para a equipe nossa aqui de Barra do Garças, da diretoria regional de Barra do Garças, essa webinar de hoje é a culminância da formação contínuo curricular, maio-agosto 2021, que nós chamamos carinhosamente de formação dos 90 dias. Por considerar uma grande honra e um fato histórico de ter o professor Wagner Valente na formação continuada, nós trouxemos esse momento como um momento de encerramento dessa formação. Temos muito, muito mesmo a agradecer ao professor Wagner pela disposição e compromisso com a educação matemática e com a formação de professores, a equipe gestora da diretoria regional de educação de Barra do Garças, a nossa diretora, professora Mary Rezende, nosso coordenador, professor Hernandes Araújo, nossa secretária, Wanderlice Ferreira. Agradeço também todos os colegas, professores, formadores de matemática e de pedagogia das DREs, parceiras que abraçaram o desafio desse momento de discussão e, em especial, a gratidão a cada colega, professora e professora que está aqui conosco para mais um encontro formativo. Bem-vindos e sei que cada um de vocês traz consigo a vontade de aprender e a busca no seu desenvolvimento profissional para que ele seja esse grande aliado nos desafios que todos nós vivemos enquanto docentes. E assim, para compor esse momento tão especial, conto com a presença da professora formadora Sônia Gonçalina, que é da diretoria regional de Cuiabá e que, nesse momento, ela representa todas as diretorias regionais parceiras nesse evento. Professora Sônia, bem-vinda. Obrigada, Luciana, professora Luciana. Boa tarde e boa noite a todas as professoras e todos os professores. Eu sou... meu nome é Sônia Gonçalina, sou uma mulher da cor morena, tenho 1,60m, peso mais ou menos 70kg, tenho cabelos crespo, já estou acima dos 50 anos, sou descendente de angolanos, índio e alemão, estou de batom e também estou de óculos para perto. Bom, é com imenso prazer que a gente participa dessa webinar. Primeiramente, queremos aqui agradecer agradecer a Deus pela realização dessa webinar. Em nome dos professores formadores de matemática das diretorias regionais de educação do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, Rondonópolis, Confesa, Sinop, Cáceres, Alta Floresta, Primavera do Leste, São Félix da Araguaia, Matupá, Ponte de Lacerda. Agradecer imensamente a parceria da DR Anfitriã, de Barra do Garças, pelo convite, pela organização e realização desta webinar com o tema A História da Matemática e o Currículo Escolar, proferido pelo professor doutor Wagner Rodrigues Valente, da Universidade Federal de São Paulo. Agradecemos imensamente ao professor Wagner Rodrigues Valente pela contribuição e colaboração, ao diretor Exemar Morão da Silva, da DR de Cuiabá, pela colaboração e parceria, aos professores e intérpretes de Libra, Geise Silva Moraes Ferreira e Antônio Albuquerque, do Caciers de Cuiabá, pela contribuição e disponibilidade. Também agradecemos a todos os participantes, professores e professoras de matemática, pedagogos e outros de Mato Grosso e de outros estados, pela participação nesta webinar. Nós, da DR de Cuiabá, estamos finalizando o curso Princípio Orientadores às Práticas de Língua Portuguesa e Matemática para os professores pedagogos e professoras pedagogas do quarto e quinto ano do ensino fundamental, que iniciou em maio e estamos terminando agora em agosto. Dizer a todas as DRs que compõem esta organização e realização desta webinar, que estamos juntos nesse processo educativo pela matemática, que essa webinar é de grande valia aos nossos professores de matemática e pedagogos também. Agradecida, professora Sônia. Em tempo, gostaria de apresentar também o Antônio, nosso intérprete de livras. Para quem não estiver acessando a imagem dele, Antônio é um moço jovem, muito simpático e bonito, estará conosco fazendo a tradução em livras e a acessibilidade às pessoas que estão conosco aqui assistindo. Para dar continuidade, nós teremos para mediar com o professor Wagner a professora Luciene de Moraes Rosa, que é professora formadora da Diretoria Regional de Barra do Garças. Professora Luciene. Boa tarde. Professora Luciene é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás e professora formadora da Pedagogia na Diretoria Regional de Barra do Garças. Professora Luciene. Boa tarde. Vocês me escutam? Acho que paralisou um pouco. Meu nome é Luciene, como a professora Luciana colocou. Eu sou uma mulher preta, de cabelos cacheadinhos curtos. Eu uso óculos. Também estou usando batom. uma blusa rosa e trago no peito um colar do meu orixá de proteção, que é Inhansã. Estou muito feliz de estar essa noite com vocês. E na comunidade surda, o meu sinal faz menção aos cachinhos e o L do meu nome. Então, eu gostaria de apresentar o currículo do professor doutor Wagner Rodrigues Valente. Ele possui graduação em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Pedagogia pela Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. Mestre em História, Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é doutor pela Universidade de São Paulo, INRP, Paris, 1997. É pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1999. É livre docente no Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo, em 2010. Ele realizou pesquisa, estágio pesquisa pela FAPESP, pela Universidade de Geneve, na Suíça, junto à equipe de research em História das Ciências da Educação. É presidente do GEMAT Brasil, grupo associado aos estudos e pesquisas em História da Educação Matemática. Ele é coordenador do GEMAT São Paulo, é professor associado em livre docente pela Universidade Federal de São Paulo, e coordenador, pelo lado brasileiro, do Projeto de Cooperação Internacional, CAPES-GRISES Brasil-Portugal, de 2006 a 2009. Bom, o professor Wagner Valente costuma nos dizer em seus estritos... Alguém, professora Luciene? Sem mais delongas, né, professora Luciene? Vou trazer à sala o professor doutor Wagner Rodrigues Valente. Professor, seja bem-vindo, acolhido e abraçado pelos nossos professores de Mato Grosso. É um sonho tê-lo conosco, é um projeto que vem de longa data, poder tê-lo conversando, né, dialogando diretamente com os professores que ensinam matemática aqui do nosso polo, do nosso estado de Mato Grosso. É uma alegria estar dividindo esse mesmo espaço com o senhor. Luciene, pode continuar. Como o professor costuma dizer em seus escritos e palestras, um pouco de história não faz mal a ninguém. E aí, nesse sentido, ele evidencia, tanto para matemáticos como para professores, para pesquisadores da educação e do ensino da matemática, que quando nós nos apropriamos da história, a gente tende a evitar os fracassos. Então, é com essa fala de que um pouco de história não faz mal a ninguém, que nós convidamos o professor para dialogar esta noite com a palestra, né, com a conversa intitulada A História da Matemática e o Currículo Escolar. Professor, com você a palavra na noite de hoje. Muito obrigado, muito boa tarde, boa noite, para aqueles que estão em lugares que já é noite. Eu sou o Wagner, eu sou magro, eu sou moreno, uso óculos, sou descendente de portugueses, moro em Santos, São Paulo, litoral paulista, estou vestido com uma camiseta branca e muito feliz de estar aqui, agradecido pela oportunidade de conversar com professores, professoras, e cumprimento a equipe das diretorias regionais que promovem, vem promovendo esse trabalho de formação. E agradeço muito pelo convite, espero que possa contribuir um pouco com as discussões sobre o ensino de matemática. E, como a professora Luciene mencionou, um pouco de história não faz mal a ninguém, e também a gente poderia acrescentar uma interrogação, que é como chegamos até aqui, não é? Do ponto de vista do ensino de matemática e dos seus currículos, como é que nós chegamos à situação atual, curricular e de pensar o ensino de uma determinada forma, aí nesses anos 2021, não é? Eu vou pedir permissão para vocês, um minutinho, vou compartilhar com vocês uma apresentação, vou fazer isso agora. Então, espero que todos estejam vendo. A gente denominou a história do ensino de matemática e o currículo escolar. E essa apresentação é devedora de resultados de pesquisa, de trabalhos que a gente vem realizando já há uns 25 anos no âmbito do ensino de matemática, e, sobretudo, discutindo o percurso, as transformações, as mudanças que ocorreram no ensino de matemática, tanto no chamado antigo ensino secundário, hoje correspondente ao fundamental 2 e ensino médio, e também no antigo ensino primário, hoje correspondente ao ensino fundamental 1, não é? Então, eu falo como representante do GEMAT, do Grupo de Pesquisa em História da Educação Matemática, que tem espalhado pelo Brasil vários grupos associados, e, em particular, a gente trabalha aqui no Grupo de São Paulo. Bom, antes de mais nada, já que a gente vai abordar na temática da nossa conversa aqui os currículos, eu queria dizer que, como a gente vai percorrer um longo período histórico para a discussão do ensino e dos currículos, nós vamos usar a ideia de currículo de uma maneira bastante ampla, muito ampla mesmo, e a gente vai chamar de currículos aqueles documentos que dão referências para o ensino e para a formação de professores. Então, a gente vai percorrer aí um período histórico bastante longo, e, para falar de currículo, a gente vai usar essa ideia, como eu disse, bastante ampla, não é? E já começando, pensando no princípio, não é? No princípio, a gente escreveu os livros eram o currículo, livros igual a currículos, não é? Mas que princípio é esse? Vamos recuar bastante no tempo aí, não é? Ao recuar bastante no tempo, nós vamos nos deparar com essa figura, e ela, vou caracterizar com vocês, que ela está representando a indumentária do que seria o nosso primeiro professor de matemática, não é? Veja que ele tem aí uma indumentária, um vestuário militar, não é? E é justamente isso. A gente vai retomar aí um tempo bem antigo que não vivemos, medieval, observando aí essas iluminuras, como se diz, desenhos que são, então, elaborados em livros medievais, não é? A gente vê uma cena, essa cena é uma cena de guerra, não é? É uma cena de guerra onde você tem, do lado esquerdo, exércitos querendo invadir uma determinada fortaleza, um determinado palácio, não é? E você vê uma outra cena aqui, numa outra iluminura, que também é uma cena de guerra, mas ela é diferente da cena anterior, por um artefato que surge na história da técnica e da guerra importante nesse momento, não é? Veja, na cena anterior, se lutava com arco e flecha, espadas, não é? Nessa cena aqui, aparece aqui embaixo, na base do desenho, aparece um artefato que é importante para o desenvolvimento seguinte, inclusive do ensino da matemática, como a gente vai ver, não é? Que é o canhão à pólvora. Você olha aqui na parte inferior da figura e você observa aí a existência do canhão à pólvora. Quando não havia o canhão à pólvora, a maneira de se defender era com essas muralhas, não é? Você vê aí que, para vencer as muralhas, são colocadas escadas, não é? E um dos elementos que protegem aí as vilas, os reinos medievais, são essas altas muralhas. Quanto mais altas elas fossem, mais se estaria protegido. Mas, quando o canhão à pólvora aparece, o canhão à pólvora começa a derrubar as muralhas, não é? E esse expediente de construir altas muralhas, ele já não funciona para a defesa, porque o inimigo tem canhão à pólvora, não é? A pólvora é muito antiga. Quando a gente não sabe de onde veio a determinada coisa, a gente diz que foram os chineses. Os chineses inventaram a pólvora, não é? Ela é muito antiga, mas o canhão à pólvora, ele não é. Ele é mais recente, recente do século XII, XIII, não é? Então, quando ele aparece, mudam a necessidade de se mudar as formas de defesa, não é? E veja lá o que acontece. Ao invés de se elevarem as muralhas, como antigamente, por causa do canhão à pólvora, as muralhas agora se abaixam. As muralhas se abaixam e se multiplicam, não é? Por quê? O ponto frágil, fraco do canhão é o seu alcance. Então, quanto mais distante se mantiver o canhão inimigo, tanto mais protegido se vai estar, não é? Então, a necessidade de construção de muralhas baixas que impeçam a chegada do canhão ou dos canhões e multiplicar essas muralhas, não é? Com isso, aparecem verdadeiros segredos de guerras a esse tempo, não é? Que tempo? Século XI, XII, XIII, XIV, não é? Em que se ensina como construir essas muralhas a partir de ensinamentos geométricos, não é? Então, você vê aí uma página de uma dessas obras, não é? Que mostra aí uma tabela uma tabela que, dependendo do número de lados aí de um polígono, há determinados valores dos ângulos que devem ser usados aí na elaboração das muralhas, não é? Bom, isso, o que tem a ver com o Brasil, não é? Bom, quando os portugueses, quando os europeus chegam aqui, em particular, quando os portugueses chegam ao Brasil, um desafio que eles têm, a coroa portuguesa, é preservar o território conquistado dos inimigos, não é? Os inimigos, em grande medida, eram os seus, aqueles que vinham pelo mar, não é? Eram europeus também, eram os holandeses, os espanhóis, os franceses, não é? E os portugueses, então, a gente sabe que a costa brasileira é bastante longa, não é? Era preciso que fosse o território protegido, e para isso eram precisos construir proteções que eram os fortes. Os fortes eram lugares que iriam, então, abrigar canhões que protegeriam da chegada e desembarque dos inimigos, não é? E onde é que vão ser construídos esses fortes? Na figura, você vê os pontinhos aí vermelhos, não é? Os fortes são construídos nas reentrâncias do continente, da costa. Essas reentrâncias é que vão dar origem aos portos marítimos, não é? Os portos não são construídos em mar aberto, eles são construídos nas reentrâncias, onde o mar penetra e as águas são calmas, profundas, e os navios, então, podem estacionar, não é? Então, nesses lugares que se constroem, a partir da chegada dos portugueses, ao longo da costa brasileira, desde então do século XVI, quando chegam os portugueses, século XVI, XVII, XVIII, até o século XIX, são construídas essas fortalezas, não é? Eu peguei dois exemplos aqui do Rio de Janeiro e peguei aqui da minha cidade, Santos, que é uma ilha, não é? Ninguém muitas vezes sabe, mas é uma ilha, ela é tão próxima do continente que as pessoas até esquecem que Santos é uma ilha, não é? Então, esses fortes, esse aqui é um exemplo de forte lá do Rio Grande do Norte, o forte dos Reis Magos, não é? Esses fortes são construídos, então, nessas reentrâncias de mar, rio e continente, não é? Bom, aí nesses fortes ficavam, então, os canhões para a proteção, para a preservação dessa terra conquistada pelos portugueses, não é? Bom, os portugueses tinham essa necessidade de construção dos fortes, mas, quando eles chegam aqui, é preciso mão de obra para a construção desses fortes, uma mão de obra especializada, precisa se formar uma mão de obra especializada para a construção desses fortes, não é? E aí os portugueses começam a dar cursos aqui de âmbito militar para formar essa mão de obra que vai construir os fortes e, além disso, manejar esses canhões de guerra, não é? Bom, aí é que aparece a nossa questão da matemática, o ensino de matemática. A gente pode considerar que essa é a capa de um dos primeiros livros didáticos de matemática. Ele foi publicado em 1744, não é? Em Lisboa, e ele foi escrito por este nome que está aqui na parte inferior, José Fernandes Pinto Alpoim, não é? Esse José Fernandes Pinto Alpoim, justamente, é um professor que a coroa portuguesa paga para dar cursos de formação militar e que, a partir desses cursos, se teria a possibilidade de construção, mão de obra para a construção dos fortes e para o manejo do aparelhamento de guerra, não é? Ampliando aqui, olha, esse livro, ele tem uma longa parte onde, didaticamente, se escreve, não é? O José Fernandes Alpoim escreve, fruto das suas aulas, o seguinte, esse livro compreende aritmética, geometria e artilharia, com quatro apêndices, o primeiro de algumas perguntas úteis, o segundo do método de contar balas e as bombas nas pilhas, o terceiro de baterias, o quarto de fogos artificiais, mas o que interessa é que este texto, publicado aí em 1744, ele tem uma escrita didática com a finalidade de ensinar aquilo que a gente chamaria hoje de uma matemática elementar, não é? Quando a gente abre esse livro, ele revela a primeira forma que se apresenta o texto didático de matemática. Esta forma é a forma de pergunta e resposta, não é? Ela copia esta forma, a primeira forma didática que tem a escrita, que é a do catecismo. Como é que é escrito o catecismo? Na forma de perguntas e respostas, não é? Então, o primeiro livro, dos primeiros livros didáticos de matemática, tem essa característica de serem escritos na forma de pergunta e resposta. Você tem aí uma página do livro e, por exemplo, pergunta 98, qual é a origem da geometria? Sem dúvida é tão antiga como o mundo, porém, depois do dilúvio, singularmente floresceu na China e nos egípcios, e os que mais excederam a todas as nações foram os gregos. Deles colheu Euclides pelos anos 313 ou 315 a.C., princípios que compôs os seus elementos. E assim vai. Pergunta 99, o que é ponto? Pergunta 101, o que é linha? Bom, mas essa é uma parte introdutória do livro, apesar de já se estar na pergunta 98, mas é uma parte introdutória, porque o livro também traz modos de resolução de problemas que faziam parte dessas lides militares, das construções. E, por exemplo, aqui tem um problema para ser resolvido, dada uma pilha de balas de canhão de uma altura X e uma base de medidas XYZ e K, quantas balas eu consigo empilhar de canhões? Ou, por outra, também apareciam problemas de máximos e mínimos, no sentido de o aparelhamento militar, as balas, a pólvora, precisava ser guardado no menor espaço ocupado possível. Você não podia espalhar isso, porque senão o inimigo vem e toma. Então, tem que guardar no menor espaço possível para ter o controle sobre. Então, problemas que faziam parte de uma matemática elementar com destino militar, com destino de resolução de problemas de ordem militar, de defesa militar. Bom, nós agora vamos passar para um segundo momento, em que, naquele primeiro momento, você não tem referências curriculares para o ensino de matemática. O que você tem são os livros. São os livros que ditam aquilo que vai ser ensinado, como deve ser ensinado e como deve ser avaliado. Mas a gente passa agora para um segundo momento, ainda antigo, em que o currículo, quer dizer, aquelas referências para o ensino e para a formação, ele é dado por pontos de exame. Vamos ver que história é essa de pontos de exame. Para isso, a gente já vai dar um salto e chegar no comecinho do século XIX, onde você vê retratado um quadro do Pedro Américo, que está no Museu do Ipiranga, em São Paulo, que, de maneira romântica, retrata o que seria a proclamação da independência do Brasil. Então, um português, que era o Pedro I, que ficou aqui, porque a corte foi embora para Portugal, ele então proclama a independência do Brasil, as margens do Riacho do Ipiranga, que está aqui na parte de baixo da figura. É um retrato romantizado, porque dizem que não tinha nada, esses alazões, esses cavalos maravilhosos, na verdade, eram burros, eles estavam montados em burros, porque estavam rumando, subindo aqui a Serra do Mar de Santos, em direção a São Paulo, e era com burros que a carga era levada, etc., etc., mas acho que não ficaria bem no espírito romântico de época desenhar burros, e em cima dele um português proclamando a independência do Brasil. Mas, enfim, novos tempos, separação de Portugal, independência do país, e isso se reflete na matemática, porque antes, quando éramos colônia de Portugal, e havia aquela elite bem reduzida que queria, então, fazer, cursar o ensino superior, aqueles que queriam fazer medicina iam para o sul da França e fazer medicina na faculdade de medicina em Montpellier, como você vê aí até hoje, tem o frontispício da faculdade, mas a grande maioria daquela reduzida população, daquela elite que ia cursar ensino superior ia para Coimbra, porque no século XIX, durante todo o século XIX, o curso superior, aquele curso que tinha maior status, era o curso de direito. Então, eles iam para Coimbra, porque no Brasil não tinha universidade, não tinha curso superior, os filhos de donos de fazendas, os privilegiados, mandavam seus filhos para a Europa, para Portugal, para Coimbra, fazer o curso de direito. O que isso tem a ver com a nossa conversa aqui? Bom, o que tem a ver é que quando ocorre a independência, é preciso criar cursos superiores no Brasil, porque não tem mais sentido mandar estudar em Portugal. Nós rompemos relações com Portugal, Dom Pedro I rompe relações com Portugal, proclama a independência do Brasil, e uma das primeiras discussões educacionais do novo Congresso instalado no novo país, que não é mais colônia de Portugal e agora é independente, é a discussão de criação de uma universidade. O primeiro tema que vai se tratar para a educação desse novo país é o tema da universidade. era preciso que houvesse cursos jurídicos para formar as pessoas aqui mesmo e não mais mandar para Portugal. Aí você tem a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que foi um dos cursos criados àquela altura. criaram-se dois cursos, o curso de Direito em São Paulo e o curso de Direito em Olinda, em Pernambuco. Bom, e isso tem a ver o quê com o ensino de matemática? A ideia era a seguinte, todo mundo pode aceder aos cursos superiores? Não. É preciso fazer o que a gente chama hoje um vestibular. Então, e o que caía nesse vestibular? Bom, nós temos uma tradição antiga da presença dos militares, e no primeiro Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, a presença dos militares era bastante acentuada, como senadores, como deputados. Então, eles fizeram um lobby lá que diziam o seguinte, olha, para ter acesso ao curso superior de Direito, vamos copiar o que acontecia lá em Coimbra, primeiro. Então, precisava saber latim, precisava saber retórica, precisava saber filosofia, eram todas as provas do exame vestibular. E os militares fizeram um lobby e disseram o seguinte, olha, vamos acrescentar mais um exame aí. E o exame que eles acrescentaram foi o de geometria, que não havia lá para ingresso na Universidade de Coimbra. Aí ficou aquela discussão, a gente pode ver nos anais do Congresso todo esse debate, essa discussão, mas por que geometria? E o argumento utilizado foi o seguinte, geometria é muito importante para o futuro advogado, mas por quê? Geometria é muito importante porque geometria é uma espécie de lógica em ação, e a lógica é muito importante, junto com a retórica, para o trabalho do advogado. Então, geometria entra aí como um exame vestibular para o curso de Direito, recém-criado, com essa ideia de que geometria ensina a pensar logicamente. ela não é mais pensada como conhecimento militar, antigo, de construção de muralhas e coisas dessa natureza. Não, ela entra com outro status agora no sentido do pensamento lógico. Bom, aí você tem o seguinte, você tem um certificado de um exame vestibular, estou chamando assim, mas se chamava, na verdade, exames de preparatórios, de alguém que passou no exame de geometria plana, está escrito aqui, é difícil de ler, mas é no exame de geometria plana, isso está aí nos arquivos lá da faculdade de Direito, fez o exame de geometria plana para o ingresso no curso jurídico. A partir desse momento, fica-se com a seguinte ideia, até então, matemática é pensado como um conhecimento técnico, utilitário, militar, mas a partir desse momento da criação do vestibular para as faculdades de Direito, se diz assim, até o advogado tem que saber matemática, até o advogado tem que saber geometria para a sua formação. Então, o que acontece é a mudança de status da matemática, ela era um conhecimento técnico, militar, e agora passou a ser um conhecimento de cultura geral, porque até o advogado, as humanidades precisam da matemática. Então, essa aqui era a ideia. Então, nós vamos ver, a partir disso, a proliferação de cursos vestibulares de cursinhos que vão preparar alunos para fazer exames que têm em vista ingresso na faculdade de Direito, que era, como eu disse, o curso durante o século XIX, quase todo. Um dos primeiros livros, como tinha que fazer exame de geometria, começaram a aparecer livros de geometria, agora não mais livros de caráter militar, de uso militar, não, agora é pensando na geometria, fazendo a sepsia, limpando tudo aquilo que era aplicação, mas pensando na geometria propriamente dita. Um dos primeiros livros é de um brasileiro chamado Francisco Villela Barbosa, foi publicado em Portugal depois, ele era, na verdade, monarquista, esse Francisco Villela Barbosa. quando houve independência, ele foi-se embora para Portugal, apesar de brasileiro, não concordava com a independência, enfim, acabou escrevendo esse livro. Esse livro acabou virando referência para apostilas de cursinho vestibular. Esse aqui é um exemplo de apostila de cursinho vestibular, eu copiei um material que está nas obras raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, não pode xerocar, nem nada. Então, eu copiei, é uma apostila de 1869, que diz assim, pontos de geometria para as provas escritas nos exames de instrução pública da corte. Então, quer dizer, as apostilas mostravam os pontos, esses pontos aí, cada ponto era originário daquelas coisas antigas das perguntas e respostas. Então, ponto número um de geometria, tinha que saber volume, área, linha reta, linha quebrada, linha curva, etc, etc, etc. Então, tinham lá os temas. Depois tinha as definições, você tinha que saber, e depois tinha um processo de aplicação prática no âmbito da própria geometria, determinar a medida de dois arcos, do mesmo círculo, de círculos iguais, achar um terceiro, etc, e também um teorema. A gente poderia pensar, puxa, mas como é que era isso aí? Bom, em geral, havia dez pontos, esse é um deles, o aluno vinha, tinha que fazer uma prova oral, uma prova escrita, sorteava um ponto, o ponto sorteado, ele tinha que oralmente falar o ponto, ou, de modo escrito, escrever o ponto. Então, o processo de memorização era muito grande aí, memorizavam-se os pontos que estavam presentes nos exames. Então, esse tipo de coisa perdura durante muito tempo. Por quê? Porque o acesso ao curso superior, até a década de 1930, para ceder, para entrar no curso superior, não era preciso fazer cursos regulares antes, como a gente precisa hoje, fazer o primeiro grau, o segundo grau, fazer o ensino fundamental, o ensino médio. Não, 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 não. Bastava fazer exame, passou no exame, entra. Então, proliferavam-se os cursinhos. O cursinho vestibular é mais antigo do que o colégio no Brasil. Os cursinhos nascem primeiro, porque não era necessário cursar a educação regular, e sim, simplesmente, fazer exames. Proliferavam, então, os cursos preparatórios para os exames. Aí tem um material de 1926, que era justamente isso, pontos para os exames que devem ser feitos aí. Então, veja, o que a gente colocou lá, nesse momento, os pontos é que dão referência para o ensino e para a formação. Os livros pouco interessam, as determinações oficiais pouco interessam. O que interessa é o rol de pontos que vai cair no exame. É isso que interessa, é isso que vai ser ensinado e é isso que o professor vai ser formado para ensinar. Bom, toda essa parte primeira, longínqua, da história, nós trabalhamos com isso, pesquisamos, escrevemos dois livros sobre esse assunto. fazendo aqui uma propaganda, do lado esquerdo, a gente estudou o ensino secundário, uma história da matemática escolar no Brasil, de 1730 a 1930. E do lado direito, a matemática na formação do professor do ensino primário, a gente estudou, em particular, o que aconteceu no estado de São Paulo com a formação dos professores dos primeiros anos escolares e a matemática nessa formação. Então, a gente chegou nesses dois livros até 1930. O que vai acontecer? Mas, antes disso, vamos fazer uma recapitulação, só para a gente não se perder na cronologia. 1808, chega a família real ao Brasil. Então, chega a família real ao Brasil, em 1908. Vem lá, dona Maria I, que depois fica conhecida com Maria Louca, abdica em favor do seu filho, que vira o Dom João VI, que vira rei de Portugal, Dom João VI, que depois vai-se embora e deixa o seu filho aqui, o Pedro I, que acaba proclamando a independência brasileira, em 1822. Bom, aí, a partir de 1822, inaugura-se um período que é um império, que vai até 1889, quando é, então, proclamada a república. E aí, a república começa com um período que vai até 30, que a gente chama de república velha. República velha, a gente aprendeu na escola, que era aquela ideia de república do café com leite. Quer dizer, as eleições eram sempre complicadas, porque as cartas marcadas, quando um presidente era mineiro, leite, o sucessor dele seria paulista, café. Então, a política do café com leite alternava Minas e São Paulo na presidência da república. Esse período é conhecido como república velha. A partir de 1930, então, tem uma revolução, e essa história vai mudar um pouco, e nós vamos entrar no período da república nova, que vai até 1954, que é quando se suicida o presidente Getúlio Vargas. Depois a gente tem o golpe militar em 1964, e depois a gente tem o período de redemocratização, quando começam as eleições diretas para governadores dos estados. Nós paramos aí exatamente em 1930. Vamos começar agora a ver o que acontece com o ensino e com os currículos em matemática a partir de 1930. Nesse período anterior, o que a gente viu? A gente viu que os currículos, não tem uma discussão de currículo, o que tem são os livros, os livros é que dizem o que deve ensinar, o que deve formar. Depois a gente passa por uma fase em que os livros perdem importância. Quem ganha importância são os pontos de exame. Os pontos de exame é que vão ditar verdadeiramente o currículo, é que vão ditar as referências para o ensino e para a formação. Vamos ver o que acontece agora a partir de 1930. A gente chamou assim, os anos 1930 vão ser os anos onde vai aparecer o primeiro currículo nacional. E, a partir desse primeiro currículo nacional, novos livros didáticos de matemática. E outras disciplinas também. então voltemos aí, 1930, Rio de Janeiro, capital do Brasil. Está aí uma das cenas do centro do Rio de Janeiro, capital do Brasil, Palácio do Catete, a sede do governo, sede da capital do Brasil, que depois vai mudar só no começo dos anos 60, com a inauguração de Brasília. Mas aí estamos no Rio de Janeiro, capital do Brasil, anos 30. da capital do Brasil. Aquela política do café com leite começou a fazer água no meio desse café com leite, porque enrompe a revolução, descontentes aí com a política do café com leite, e assume nessa revolução, a testa dela, assume o Getúlio Vargas, que vem comandando as tropas aí do sul, do país, aí do Rio Grande do Sul, e chega ao Rio de Janeiro e depõe o presidente Washington Luiz. E, bom, o Getúlio Vargas, ele vem com o ideário do nacional, ele vem com o ideário das coisas nacionais, isto é, antes do Getúlio Vargas, na República Velha, os estados, que eram chamados de províncias, na verdade, eles têm muita autonomia, autonomia, cada estado tem muita autonomia para fazer a gerência da sua educação. Então, com o Vargas, ele diz, não, nós vamos fazer um currículo que valha nacionalmente. O Vargas também percebeu que diferentes estados do Brasil, sobretudo no sul do país, a língua que se ensinava na escola não era o português, era o alemão nas escolas alemãs, era o italiano, era, enfim, o francês em algumas escolas. E aí, o que ele faz? Ele fecha as escolas, obriga todas as escolas a ensinarem na língua portuguesa. Bom, do lado dele, a gente vê aqui o professor Euclides Rocho. O Vargas, então, ele vai elaborar, a partir do seu governo, ele vai elaborar o primeiro currículo nacional que deve valer para todas as escolas brasileiras. Bom, esse currículo deve ter matemática. Então, o que ele faz? Ele chama o professor Euclides Rocho, por meio do seu ministro, ele cria também aí no seu governo, o Ministério da Educação, que naquele tempo era o Ministério da Educação e Saúde Pública, era o nome que se dava aí, mas o MEC é originário da criação do governo Getúlio Vargas. Então, ele chama o professor Euclides Rocho, que é um professor de matemática e que é diretor do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Aí tem uma foto do chamado externato do Colégio Pedro II, quando você tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, está lá esse prédio ainda, funciona como escola regular, é uma das poucas escolas federais de ensino fundamental e médio, e é interessante visitar esse prédio aí, mas o professor Euclides Rocho, professor de matemática, diretor do Colégio Pedro II, ele era um professor muito antenado com aquilo que acontecia no ensino de matemática ao longo, em torno, internacionalmente, né? Ele era antenado, ele sabia o que acontecia, as discussões que aconteciam sobre o ensino de matemática internacionalmente. Então, sobretudo, ele sabia que em 1908 foi criada uma comissão internacional para o ensino de matemática. Quer dizer, em 1908, no quarto congresso de matemáticos, pela primeira vez, os matemáticos se interessam em discutir questões ligadas ao ensino de matemática, ao ensino da matemática elementar, né? Então, é criada uma comissão internacional nesse congresso de 1908, que fez 100 anos aí, em 2008, né? E o grande cabeça dessa comissão, né? Que foi o presidente dessa comissão, é o matemático, o grande matemático da virada do século XIX, que é o Félix Klein, né? E, nessa comissão, fervilham ideias de modificação do ensino de matemática, de construção de novos currículos para o ensino de matemática, né? Até então, o que acontece é que o ensino elementar de matemática era fragmentado em várias disciplinas. Então, era uma disciplina de aritmética, era uma disciplina de álgebra, era uma disciplina de geometria, né? E havia cadeiras dos professores, tinham duas cadeiras, pelo menos. Tinha a cadeira que era a cadeira de aritmética e álgebra e tinha a cadeira que era de geometria e trigonometria, não é? Então, o ensino de matemática era fragmentado. A proposta internacional vinda da comissão liderada pelo Klein é que esses ensinos deveriam ser fundidos numa única disciplina, né? A ideia de que a matemática deve ser um todo, não pode ficar ensinando só aritmética numa parte, depois só ensina geometria, depois só ensina álgebra, não. era preciso construir um ensino que integrasse essas ramificações, né? Bom, naquela altura, na verdade, a ideia era de que se escolarizasse o ensino do cálculo diferencial integral, né? Essa era a ideia que os matemáticos tinham. É preciso trazer para a escola básica, como a gente chamaria hoje, o ensino do cálculo diferencial integral, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, muitas propostas, uma delas é que isso iria se viabilizar com a entrada em cena do conceito de função, né? Então, função não era algo que se ensinava na escola alimentar, né? Função era considerada algo do ensino superior, mas a introdução do ensino de função iria permitir a integração da aritmética com a álgebra, com a geometria, né? O Roxo sabia, estava por dentro de todas essas ideias. Ele tinha na sua biblioteca essas propostas, veja, isso é de 1908, né? O Roxo está ali falando na década de 30, né? Ele tinha todo esse material e tal, no nosso grupo organizamos o arquivo do Euclides Roxo, tudo, né? Bom, o fato é o seguinte, o Roxo escreveu a partir dessas ideias um livro primoroso chamado Curso de Matemática Elementar. Por que eu falei que é primoroso? Porque ele realiza nesse livro essa tarefa, esse desafio fantástico de promover a integração da aritmética com a álgebra e com a geometria, né? Então, ele realiza isso neste curso de matemática elementar. Este curso, este livro que ele escreveu, escreveu e foi publicado em 1929. Ele pegou, se baseou nesse livro para montar o Currículo Nacional de Matemática. O primeiro Currículo Nacional de Matemática que está dentro da chamada Reforma Francisco Campos, que foi editado em 1931, né? Ele é um currículo que mostra que a matemática precisa ser ensinada a partir da fusão dos seus diferentes ramos. Ele cria a disciplina matemática que antes era fragmentada, como eu disse, em várias disciplinas, né? Bom, mas essa ideia era uma ideia muito avançada. Era uma ideia que teve muitos contras, muitos adversários a ela. Claro, o Roxo, ele está nomeado pelo Getúlio Vargas em tempo de revolução e ele é o dono da pena, é o dono da caneta e ele faz e desfaz sem muita consulta, né? E com isso, claro, houve muita reação, né? E aí a reação era a mais diversa possível, né? Desde os matemáticos que diziam olha, escuta, matemáticos que trabalhavam com matemática no Brasil, olha, a matemática está se especializando em ramos, como é que agora vamos juntar? Os matemáticos diziam isso, né? Outros diziam assim, não, mas como é que vamos fazer agora? Se os professores estão em concurso por cadeiras e agora vai juntar, como é que é isso? O professor que ensina que prestou concurso para a cadeira de aritmética e álgebra agora vai ter que ensinar geometria? Não vai dar. Bom, mil e um problemas apareceram, né? O fato é que a coisa não se passou do jeito que o livro, apesar de primoroso, né? Que o Roxo fez e copiou basicamente para montar o primeiro currículo de matemática nacional, a coisa não se passou bem dessa maneira, né? Como é que ela se passou? Num trabalho que a gente fez, porque aí esse tempo da década de 30 é criado chamado ginásio, né? O ginásio, então, ele tem origem naquilo que eram os primeiros anos aí do ensino secundário, né? Naquela altura era o curso fundamental, chamava curso fundamental, tinha cinco anos e depois tinha mais dois anos, enfim, com o passar do tempo ficou o ginásio e o colégio. Então, a matemática do ginásio é uma matemática que pega essas ideias de fusão, tal, aparece em novos livros, livros que não havia antes, livros para cada ano escolar, terceiro ano de matemática, primeiro ano de matemática, etc., né? A matemática aparecendo, não mais aparecendo tratado de geometria ou elementos de aritmética, não, agora é a disciplina matemática que acaba vingando, né? Então, bom, o fato é que quando você abre esses livros, eles falam de matemática, mas eles, lá dentro do livro mesmo, as coisas aparecem todas juntas, mas separadas, tudo junto e separado, quer dizer, você tem uma unidade aí que são as figuras geométricas, que é a parte da geometria, você tem a outra que é a aritmética, né? Que é a parte, aritmética prática, a parte da aritmética, né? Depois tem a parte da álgebra, então, tudo aparece concentrado num livro dosado para os anos escolares, mas não com a ideia de integração dos ramos matemáticos, né? Bom, a gente trabalhou nesse período, escreveu dois livros também, né? Um deles é esse, O Nascimento da Matemática do Ginásio, que conta todas essas ideias internacionais, como é que aparece o conceito de função, como é que a gente articula a aritmética, a álgebra e geometria, né? E também uma que a gente escreveu, organizou junto com outros pesquisadores, que fala, então, da trajetória do Euclides Roxo, do Klein, do Félix Klein, etc., né? Que é o Euclides Roxo e a Modernização do Ensino de Matemática no Brasil, publicado pela editora da Universidade de Brasília, né? Bom, agora nós vamos caminhar, né? Essa perspectiva, né? De Ensino da Matemática com o nascimento da disciplina matemática, a ideia de tentar relacionar aritmética a álgebra e a geometria, porque, veja só o seguinte, só um parênteses, ó, quando a gente fala que a aritmética era ensinada em separado, era ensinada em separado mesmo, quer dizer, todas as coisas que se falam são feitas aritmeticamente, os problemas devem ser resolvidos aritmeticamente, hoje a gente tem dificuldade de resolver problemas aritmeticamente e mesmo geometricamente, você fala assim, ó, vamos fazer um probleminha aí, ó, João tem três anos a mais que Paulo, a soma das idades dele dá não sei quanto, quanto dançando tem João, quanto dançando tem Paulo, imediatamente o aluno, o professor e tal vai montar o sisteminha ali de equações, né? O que significa isso? É a presença da álgebra que engoliu a aritmética e que engoliu a geometria também por força do período que vem em seguida, que nós vamos falar agora, né? Então, mas só reforçando, quando o professor ensinava aritmética, ele ensinava tudo aritmeticamente, a mesma coisa de geometria, não vai fazer problema de geometria usando álgebra, não, faz problema de geometria resolvendo geometricamente, né? Esse probleminha das idades também a gente pode resolver geometricamente, né? Mas hoje ninguém sabe resolver essas coisas, nem aritmeticamente, nem geometricamente, sabe resolver algebricamente. Por quê? Isso por força do período que vem em seguida. Qual é o período que vem em seguida? Os anos 60, em que a gente tem o movimento da matemática moderna, o chamado movimento da matemática moderna. E aí, nós vamos falar que os livros didáticos, eles representam o currículo. Então, nós estamos dizendo que nos anos 60, estamos dizendo isso, nos anos 60, na década de 60, as referências para o ensino e para a formação em matemática eram os livros didáticos. Você vai ver por quê. Não eram as determinações oficiais, eram os livros didáticos. Vamos ver. Bom, nós estamos num tempo que é o tempo da chamada Guerra Fria, né? Isto é, a Guerra Fria é diferente da Guerra Quente. A Guerra Quente é de luta, de briga, de canhão, de bombas, etc. A Guerra Fria é uma guerra de disputa, de domínio do globo. Nessa época começam os primeiros satélites artificiais. E aí, você vê uma página do finalzinho da década de 50 que diz assim, Rádio de Moscou, a União Soviética lança foguete à Lua. Bom, a chamada corrida espacial, aí se tinha a seguinte ideia, já se fermentava a seguinte ideia, quem dominar o espaço dominará a Terra. Então, como a União Soviética lançou foguete à Lua, teve experiências primeiras na corrida espacial, o lado ocidental que era, então, dominado, era hegemonizado pelos Estados Unidos, ficou preocupado com isso, evidentemente. nessa altura, o mundo é dividido nessas duas zonas de influência, de um lado a antiga União Soviética, do lado oriental e do lado ocidental os Estados Unidos. Bom, o que começa a aparecer é a ideia de que o Ocidente está ficando atrás do Oriente, porque o Oriente, a União Soviética, tem um ensino das ciências mais avançados desde a escola básica, vou usar a terminologia atual, e nós estamos atrasados, e aí nós temos que fazer uma modificação curricular, que atualize o currículo, porque nós estamos na era já dos nascentes computadores, nós estamos na era em que os matemáticos já estão mostrando que a matemática mudou, estamos ensinando na escola uma matemática que vem lá de três séculos antes de Cristo, com a geometria euclidiana, então tem que mudar essa matemática no currículo, esse é o discurso, não é? E esse discurso, ele ganha um peso enorme com a publicação de um livro, aí, em finais da década de 50, que reúne figuras emblemáticas, importantes, o Jean Piaget, e matemáticos, como o Diodonet, que é esse que aparece na foto, o Lixeronovitz, que também é um matemático, o Choque, e um cara que trabalhava com a didática da matemática italiano, o Caleb Gatenho. Bom, eles escrevem conjuntamente um livro, o Ensino de Matemática, no âmbito de uma época que, aqui do canto direito, é uma época em que prevalece as ideias estruturalistas, e aí é um estruturalismo que comanda a organização das ciências, é o estruturalismo na física, na sociologia, no ensino da linguística e o estruturalismo também nas matemáticas. E a ideia era a seguinte, prevalecer as chamadas estruturas algébricas, e as estruturas algébricas, a álgebra, nesse sentido, tomaria protagonismo e, no fundo, engoliria a geometria, engoliria a aritmética. Então, o Jean Deodonet escreve aí álgebra linear e geometria elementar, quer dizer, a partir da álgebra, a partir da teoria dos conjuntos, nós vamos submeter a aritmética e vamos submeter a geometria, não é? E vamos trabalhar a matemática de uma outra maneira, é uma outra matemática, não é? Bom, esta outra matemática que vem com os matemáticos, ela vai atingir o ensino, não é? E vai ser vista como aquela modernidade necessária, não é? Há um tempo em que estaríamos, o lado ocidental, muito atrasado, não é? Bom, aí nós temos referências que chegam ao Brasil da Europa e dos Estados Unidos. Então, você tem aqui um programa moderno de matemática para o ensino secundário, que é financiado pela Organização Europeia de Cooperação Econômica, que se chamava assim anteriormente, não é? Temos também aqui o guia do professor, não é? No livro que é traduzido dos Estados Unidos, escrito pelo grupo americano School of Mathematics Stud Group, que é feito aí por acordos entre o Brasil e os Estados Unidos, chamados acordos Mac-Usaide, não é? Então, essas referências europeias e americanas são trazidas, não é? E incorporadas aqui para se montar um novo ensino de matemática no Brasil, não é? Este personagem aqui acabou se transformando num ícone do chamado movimento da matemática moderna no Brasil, não é? Ele é o professor Oswaldo Sanjorge. O professor Oswaldo Sanjorge ganhou uma bolsa, foi para os Estados Unidos, viu como é que estavam marchando os novos livros didáticos de matemática, ele já era, na década de 50, um autor famoso de livros didáticos, não é? E aí, a editora começou a falar para ele, olha, as coisas estão mudando aí, vai ter que mudar os livros aí, as coisas estão mudando aí com esse movimento internacional da matemática moderna, bom, o fato é que ele vai para os Estados Unidos e vê livros de matemática, didáticos, com uma outra cara, de um outro jeito, uma outra matemática, né? E ele vem para cá e sabiamente, esperto e sabiamente escreve novos livros e se torna um pioneiro, ele vendeu milhões de exemplares, a gente sabe disso, porque a gente trabalhou nos arquivos da Companhia Editora Nacional, que tem lá todas as tiragens de livros, ele vendeu na década de 60, nos primeiros anos da década de 60, seis milhões de livros do seu curso de matemática moderna, né? Bom, as influências são trazidas, as referências são trazidas, aí você vê, parece uma reunião de mafiosos, mas, na verdade, é uma reunião de matemáticos e professores de matemática, sobretudo de matemáticos, né? Você vê aqui, centralmente, de óculos escuros, sentado, né? De avental branco, o professor Benedito Castruti, geômetra, famoso, brasileiro, né? Do lado dele, você vê também de avental branco, o professor São Jorge de perfil, né? Do outro lado, o Carlos Caglioli, também o Jaci Monteiro de óculos, aí de perfil, quer dizer, eles montaram um grupo de estudos do ensino de matemática, a semelhança do que o São Jorge viu nos Estados Unidos, que havia montagem de grupos para escreverem livros didáticos e tal, e fizeram isso e a partir daí começaram a publicar livros. Veja só, olha aqui, nós copiamos até a cor, né? Olha, o grupo de estudos do ensino de matemática, o GEEM, escreveu ou traduziu um programa moderno de matemática para o ensino secundário, né? Que é exatamente essa obra publicada aí na Europa, né? Bom, e aí começa essa discussão de que tem que mudar o currículo de matemática, tem que mudar, ela tem que agora ser moderna e os jornais vão atrás, os jornais nunca falaram tanto do ensino de matemática como nessa época, né? E a ideia era assim, o grande problema naquela altura se chamava treinamento de professores, né? A formação de professores ela ganhou nomenclaturas as mais variadas, né? Treinamento, reciclagem, né? Essas coisas, mas naquela altura chamava treinamento de professores. Ela falava assim, o grande problema é treinamento de professores, né? Matemática moderna vai preparar professores nas férias. O que que tem isso de diferente? Tem o seguinte, que até esse tempo, o professor se formou vai dar aula acabou, tá formado. Agora, nesse período aparece a ideia de formação continuada, né? Aí aparece a ideia de que o professor se formou tá trabalhando tá dando aula mas a matemática mudou. O currículo mudou então o professor tem que continuar estudando fazendo curso de formação etc. Tá aí o matemático Benedito Castruti ministrando cursos de matemática moderna em particular de geometria pra professores nos anos 60. Veja, esses já eram professores, isso é uma novidade, é uma novidade, né? Que aparece no âmbito desse tal movimento da matemática moderna nos anos 60, né? Então, a gente pode dizer que a origem dos cursos de formação continuada tá presente aí, né? Na constituição desses grupos que vão, então, fazer aquilo que se chamava antes de treinamento dos professores, né? aí tá um guia para uso dos professores que replica a capa do primeiro livro de matemática moderna escrito pelo São Jorge que vendeu milhões de exemplares, como eu disse, né? Talvez você não tenha estudado por ele, mas seu pai, seu avô, alguém mais antigo tem estudado, né? Porque ele se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Bom, para a gente ter uma ideia e fazer uma comparação, eu disse para você que no tempo do Euclides Roxo a ideia era escolarizar o conceito de função, né? Que não tinha. Então, olha, peguei uma página do livro do Roxo, veja como é que ele escolarizava a noção de função. Ele falava assim, ó, noção de função ele articulava com a ideia de proporcionalidade. Então, ele falava assim, ó, esse é o livro didático que corresponderia a um livro que estaria na mão de um aluno hoje do quinto ano. Do quinto ano, né? Noção de dependência, dependência de uma grandeza em relação à outra é uma das ideias que mais comumente encontramos na vida diária. Essa dependência pode ser verificada, observada ou estabelecida de diversos modos. E aí vai falando de variáveis, etc. E tem também exercícios em relação a essa discussão bem intuitiva, né? Bem conversando com o aluno. De que depende, ó, exercício sobre função. De que depende o preço de oito dúzias de ovos. Numa corrida de automóveis sobre uma distância fixa, de que depende o tempo do vencedor. E assim vai, exemplos. Aí, depois dessas falas e conversas intuitivas com os alunos, vinha uma sistematização, lá embaixo. Função. A experiência nos ensina que a temperatura em um determinado lugar modifica-se de um momento para o outro. Isto é, varia com o tempo. Ou, em outras palavras, ainda, a grandeza variável é temperatura. Depende do tempo. Ambas as grandezas, tempo e temperatura, modificam-se, mas entre elas subsiste permanentemente uma relação associativa tal que cada instante corresponde a uma dada temperatura. Então, esse era o trabalho com função. Agora, para comparar, vamos ver o que trouxe a matemática moderna relativamente à função. Então, esse é o livro destinado a alunos que hoje estariam no quinto ano do nosso ensino. E é uma página do livro do Oswaldo São Jorge, escrito em 1963. E veja, a linguagem do conjunto é a linguagem predominante. A estabelecimento de função deixa de ser intuitivo, deixa de se pensar em proporcionalidade, por exemplo, e agora passa a ser uma relação especial entre dois conjuntos. Teoria dos conjuntos, a álgebra dos conjuntos aparece, uma relação especial entre dois conjuntos vai estabelecer a ideia de função. Então, veja, se passa de um momento anterior onde o ensino tem muita presença da forma intuitiva de trabalhar para uma etapa posterior e que depois vai ser muito criticada de muita abstração, de muito axiomatismo no período da matemática moderna e, como eu disse, vai ser criticada porque isso não estava condizente com a aprendizagem dos alunos. Nós escrevemos dois livros sobre esse período, um sobre o professor Oswaldo São Jorge, como é que ele faz os seus livros, como é que ele se apropria das coisas dos Estados Unidos, etc., e depois um livro coletivo onde a gente fala de todo o movimento da matemática moderna, a gente chama de movimento da matemática moderna a história de uma revolução curricular. Essa etapa é uma etapa que joga papel fundamental os livros didáticos, não a questão da documentação oficial curricular. Por quê? Pelo seguinte, veja, nós temos duas LDBs aqui que eu estou mencionando. Uma LDB, que é a LDB Lei, Diretrizes e Bases, de 4.024,61, essa LDB demorou mais de 20 anos sendo discutida no Congresso, mais de 20 anos. E ela começou, pelo menos a discussão dela, começou antes da década de 40. E só foi possível a sua aprovação com muitas mudanças, etc., etc., muitos debates, muita luta, política, aí em 61, a LDB de 61. Quando aparece essa LDB, ela já aparece amanhecida, envelhecida. Ela já não reflete aquilo que, pelo menos do âmbito do ensino de matemática, aquilo que internacionalmente já se está pensando. Quando ela aparece, está interrompendo o movimento da matemática moderna. E ela não tem nada a ver com isso. Ela aparece como uma forma antiga, anterior. Então, o ensino e a formação de professores não se rege por essa LDB mais. Não. Quem é que dá o tom? São os livros didáticos. Os livros didáticos dão banana para a LDB, as referências para o ensino e as referências para a formação dão uma banana para a LDB e vai se falar em termos de formação a partir dos livros didáticos, dos livros didáticos de matemática moderna. Aí, o que vai acontecer? Na década de 70, uma nova LDB. Bom, essa sim. Essa agora vai se atualizar, vai falar de coisas da matemática moderna e, a partir dela, virão currículo, virão documentos oficiais. Eu peguei um exemplo aqui dos guias curriculares propostos para as matérias do núcleo comum do ensino de primeiro grau, vai aparecer primeiro, segundo grau e tal, São Paulo, onde a matemática moderna está firmemente presente a partir, então, dessa LDB 5692-71. Então, veja, quando a gente vai olhar essas referências curriculares que vão envolver a matemática moderna, essas referências vão dizer, olha, nós vamos ensinar matemática a partir de blocos de conteúdos. e esses blocos são quatro blocos, relações e funções, campos numéricos, equações e inequações e geometria. Todos eles ensinados e discutidos à base das premissas da matemática moderna, das ideias, da teoria do conjunto unificadora do tratamento de tudo isso. No primeiro bloco, relações e funções, já se ensina a teoria dos conjuntos, já se ensina funções como relações particulares entre dois conjuntos, etc. Depois, os campos numéricos, eles já vão trabalhar com a extensão do campo dos números naturais e vão avançando para os racionais, irracionais, reais, e tudo na base da ampliação dos conjuntos numéricos. As equações e inequações, da mesma maneira, a geometria também tratada do ponto de vista das premissas da matemática moderna em grande medida com aspectos da topologia, dos espaços dentro, fora, etc. Bom, e tentando minimizar um pouco a questão da geometria euclidiana. Bom, o tempo passa e anos 90, deixa eu andar aqui, anos 80, a gente chamou a era dos currículos, dos currículos no sentido da documentação oficial emitida pelo governo que vai, então, tentar dar parâmetros, dar referências para a formação e para o ensino. O que é esses anos 90? Amanhã vai ser outro dia, quer dizer, é um grito de direta já, é um grito de eleições direta já e que vai promover essa ruptura com o período anterior, que era o período, então, dado pelo golpe militar, o período dos chamados anos de chumbo, e a gente vai ter não inicialmente eleições diretas para presidente, mas vamos ter eleições diretas para governadores dos estados, não é? Então, as diretas já chegam, não é? Aí está uma capa, amanhã, nas urnas, metade do país, não é? Então, naquela altura, nós éramos 58 milhões de brasileiros que íamos votar desde 1962, que nós não votávamos e passado o período militar, fomos votar no 14, 15 de novembro de 1982, para eleger diretamente pelo voto os governadores dos estados, não é? Bom, em São Paulo, é eleito o governador Franco Motoro, que tem o seu governo de 1983 a 1987, não é? Bom, o que vai acontecer aí? Nessa mudança, né? Sobretudo no estado de São Paulo, que os estudos mostram que isso acabou dando referência para muitos outros estados do país, não é? O que vai acontecer? com a eleição direta, com a redemocratização, vários setores que estavam alijados da discussão curricular passam a debater o currículo, não é? Sindicatos, associação de professores, não é? Universidades, enfim, eles estavam alijados da discussão curricular no âmbito do governo militar, não é? E agora eles passam a discutir. E uma das coisas que se começa a discutir é que temos que elaborar um novo currículo, não é? Uma proposta nova, um novo currículo, porque aquele anterior era um currículo que nos foi imposto, não é? Era um currículo que tinha a ver com a matemática moderna, que todo mundo está dizendo que não funciona, que fracassou, não é? E agora nós temos que promover um novo currículo. Essa iniciativa, o Estado de São Paulo toma, e toma também organizada por aquilo que a gente chama hoje de muitos educadores matemáticos, conhecidos muito hoje, não é? Então, você vê aí na elaboração Antônio Miguel, que é da Unicamp, não é? Você vê o Nilson José Machado, que é, então, da Faculdade de Educação da USP, professora Maria Regina Pavanello, professor Rui César Pietro Paolo, que está aí e veio trabalhando curricularmente até os parâmetros curriculares, pelo menos, professor Vinícius Macedo da USP, todos os educadores, muitos educadores matemáticos vão trabalhar na organização dessa proposta que sai em 1986 e vai sendo reeditada e dando referências para o ensino de matemática. Aí está o exemplo do primeiro grau, mas também para o segundo grau o nosso equivalente aí é o ensino médio atual, não é? Bom, se você for fazer um paralelo do que mudou aí do ponto de vista da matemática, eu já adiantei, é uma derrubada, vamos dizer assim, das ideias da matemática moderna e a inserção de novas ideias agora, mais ligadas um pouco à educação matemática, e eu vou pegar só um exemplo aqui, do lado esquerdo, como é que eram os guias curriculares ligados à matemática moderna, do lado direito, como é que é a nova proposta curricular. Então, um exemplo, teoria dos conjuntos, no lado dos guias curriculares, teoria dos conjuntos, além da ênfase do papel das estruturas algébricas, opta pela linguagem dos conjuntos enquanto linguagem unificadora dos vários campos da matemática. Era assim, na nova proposta, não, na nova proposta, isto foi minimizado por considerar que essa opção valoriza mais a organização do conhecimento já construído, que muitas vezes interessa apenas ao especialista em matemática, do que com o efetivo processo de construção do conhecimento matemático pelos alunos. E assim vai, essa é a ideia da nova proposta, para a gente ter uma ideia também, por exemplo, a ideia de trabalhar o conceito de número. Como é que era trabalhado o conceito de número nos guias curriculares? Bom, se começava pela álgebra. Número é uma coisa muito difícil em tempos de tratar a ideia de número no âmbito do movimento da matemática moderna. O número, primeiro, o aluno tem que saber fazer seriação, classificação, e o número vai ser o resultado da comparação entre dois conjuntos de mesma cardinalidade, dois conjuntos que têm mesma cardinalidade, mesma quantidade de elementos, vai expressar o que é um número. Então, a ideia de número é essa. Agora, a nova proposta, não, a nova proposta vai seguir um caminho muito diferente, não assim, de caracterizar o número por uma mesma cardinalidade entre dois conjuntos. A nova proposta vai considerar número a partir da própria história, da contagem, das referências que as crianças e adolescentes têm com o número, e assim vai. E aí, você tem essa nova proposta curricular. Bom, mais incisivamente, a gente vai caminhando para o fim, onde estão chegando aí os tempos da educação matemática, a partir da década de 80. Por quê? Porque é realizado em 1987 o primeiro Enem, o primeiro encontro nacional de educação matemática. no ano seguinte à realização do primeiro Enem, desse Encontro Nacional de Educação Matemática, que um deles foi realizado, o penúltimo deles foi realizado em Cuiabá. Em 1988, um ano depois, foi criada a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a ISBEM. Bom, você tem nesses anos 80 a emergência da educação matemática e a gente poderia, como é que a gente poderia caracterizar aqui em duas palavras, a educação matemática, coisa muito difícil. A gente pode fazer isso por comparação. Pode dizer assim, bom, teve um tempo, que é esse tempo anterior da matemática moderna, em que os matemáticos diziam assim, não se deve mais ensinar geometria euclidiana, isso aí é algo do século III antes de Cristo. A matemática mudou, é outra coisa, como a gente mencionou agora há pouco. E os matemáticos advogavam a seguinte coisa, não só os matemáticos, mas aqueles adeptos da matemática moderna, que o ensino de matemática deve se prender, ele deve se pautar por uma matemática sempre que está sendo pesquisada. E eles chamavam isso de matemática viva. Então, uma matemática viva é aquela matemática que permite pesquisa, que está sendo pesquisada continuamente. E eles diziam, ora, a geometria euclidiana não tem mais pesquisa, se esgotou isso, ninguém pesquisa mais geometria euclidiana. Nasceram mil outras geometrias, não tem pesquisa em geometria. Então, a geometria euclidiana é uma matemática morta. Então, isso diziam os matemáticos, na defesa de que deve-se abandonar essa coisa de tratar geometria euclidiana da maneira como era. A emergência da educação matemática diz o seguinte, olha, sim, tudo bem, é verdade que não há mais pesquisa matemática com a geometria euclidiana, mas nós não estamos interessados em pesquisa matemática, nós estamos interessados na formação matemática. e do ponto de vista da formação matemática, geometria euclidiana é algo muito importante do ponto de vista da formação matemática. Por que com a geometria euclidiana, por exemplo, por exemplo, os alunos aprendem as ideias de dimensão, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Esse é um conhecimento inaugural para os alunos entenderem a ideia de dimensão. Então, veja, se estabelece aí uma coisa que é a seguinte, a matemática que é importante para a formação das crianças e dos adolescentes. Não estamos falando da matemática do matemático, ou da matemática que envolve pesquisa matemática. Aí eu mostrei, tem aí umas capas de pesquisas e trabalhos no âmbito que vão referenciá-las, os programas de educação matemática, e muitas coisas são francesas, por exemplo, transposição didática, teoria das situações didáticas, etc, etc. Bom, aí, depois desse movimento todo, a gente tem a década de 90. Fernando Henrique Cardoso assume como presidente nos anos 90, 1995, ele tinha sido ministro do Itamar, então, a manchete da Folha, FHC, toma posse, 79% apoia o Real, o Plano Real que ele estabeleceu lá no governo Itamar. Então, com a década de 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem um processo de internacionalização, que os estudos falam do neoliberalismo, os estudos falam de atendimento dos currículos às demandas internacionais, não é? A chegada das competências, a ideia de que os ensinos não devem se pautar pelos campos disciplinares, quer dizer, o ensino de matemática não deve ser algo com fim em si mesmo, e o ensino das disciplinas não deve ser um fim em si mesmo, deve ser um meio para favorecer a aquisição de competências, habilidades, e é assim que nascem os PCN, PCN que vão nascer de uma ideia original que depois muda, PCN que vão nascer de uma perspectiva trazida pela filha do Fernando Henrique Cardoso, que tinha relação com uma escola particular aqui em São Paulo, Escola da Vila, e que a ideia era organizar um currículo de maneira que refletisse aquela dinâmica que os professores de uma escola chamada Avançada na Educação aqui em São Paulo tinha, e depois isso foi se transmudando e tal, aí entraram os acadêmicos, isso mudou, aí veio a consultoria do César Col, do currículo espanhol, para organizar essa nova proposta curricular, e aí tivemos uma proposta que acabou transcendendo o tempo, nasce no governo Fernando Henrique, através do governo, os governos do Lula e da Dilma, e agora estamos imersos na BNCC, e vocês sabem mais da BNCC do que eu, que vocês estão aí em plena discussão da BNCC, muito obrigado, vou parar por aqui, porque acho que me estendi até demais, professor Wagner, de antemão, nós queremos, em nome da DRE de Barra do Garças, lhe agradecer por essa aula na noite de hoje, e dizer assim, que há muitos comentários no chat, de muitos descendentes seus acadêmicos, muitos comentários gentis, nesse sentido, professores falando do Guemat, da importância do Guemat na sua trajetória acadêmica e profissional, e aí, nesse sentido, eu queria trazer, nós temos algumas perguntas, professor, alguns comentários para que a gente possa alinhavar nessas perguntas, o professor Giovanni Vasconcelos coloca, assim, um histórico da matemática brasileira se confundindo com a história do Brasil, e aí, a professora Rosane Pompe-Meier, ela coloca, assim, como é bom saber o porquê, e a professora Josélia, que é pedagoga e matemática, de formação, ela coloca que até 2016, até ela adentrar no Guemat, ela não conhecia essa trajetória da história da matemática no currículo escolar, e aí, a partir daí, nós temos algumas perguntas que vão na direção desses comentários, né, a professora Vera Lúcia, ela coloca, assim, atualmente, nos cursos de licenciatura, se trabalha com essa abordagem, a história do ensino e o currículo, essa é uma questão, professor, aí, a outra questão que vem da professora Maria Batalha, ela coloca, assim, como lidar com alunos imediatistas onde a maioria não entende o porquê de alguns conteúdos, objetos de conhecimento, que aparecem no currículo escolar? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a atenção, os elogios, né, ficar aqui, eu falando, 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 né, o presencial seria um pouco diferente, mas, então, eu agradeço muito aí pela paciência, também agradeço aí pelas questões, né, isso é importante, né, a pior coisa que pode acontecer para alguém, né, todo mundo deve, deve pensar nessa experiência, se alguém que vem discutir, comentar e ninguém faz pergunta e tal, deve ser uma coisa muito frustrante, né, muito obrigado. Bom, com relação à primeira questão, a gente sabe, desde os PCN, uma inserção nos PCN da proposta de trabalhar a história da matemática no ensino de matemática, né, no ensino de matemática, mas, veja, uma coisa, uma coisa, elas são articuladas, mas uma coisa é a história da matemática e a outra coisa é a história da educação matemática, né, então, a história da matemática, nós estamos falando do desenvolvimento das teorias matemáticas, da matemática enquanto um campo científico, etc., né, e, quando a gente fala da história da educação matemática, nós estamos falando de como é que o ensino sofreu transformações ao longo do tempo, né, o ensino, nós estamos falando da sala de aula, nós estamos falando das escolas, estamos falando da formação de professores, né, então, voltando à pergunta, a partir dos parâmetros curriculares, foi estabelecido que o professor poderia usar, seria interessante usar a história da matemática, não se falou da história da educação matemática, e até hoje, né, a gente vem batalhando para incluir na formação do professor a história da educação matemática, em muitas universidades isso já está acontecendo, já está acontecendo a criação de uma disciplina de formação inicial de professores chamada história da educação matemática, né, já há experiências formativas assim no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, tem até textos que contam essa experiência de introdução dessa disciplina, né, bom, é, a outra questão é, sobre a questão do imediatismo, né, veja, é, o ensino de matemática, ele acaba sempre se pautando por duas referências que estão sempre presentes, né, sempre presentes, uma referência é a ideia de que o ensino, ele tem que fazer uma articulação com a realidade, né, o ensino, ele deve ter significado na sua articulação com a realidade, essa é uma coisa, a outra coisa que também está sempre presente é uma justificativa mais interna, que a matemática é algo que permite o desenvolvimento do raciocínio, isso aí está no senso comum, se a gente fala, olha, por que, por que tem que ensinar a matemática, você sai na rua e pergunta, porque desenvolve o raciocínio, desenvolve o raciocínio, né, então, essas duas coisas estão sempre presentes quando se fala do ensino de matemática, né, é claro que a formação do professor, se ela não incluir, né, se nessa formação o professor não tiver incluído essas relações do ensino de matemática com a realidade, ele terá imensa dificuldade de fazer isso quando ele estiver trabalhando com seus alunos, ele terá uma tendência de trabalhar internamente a matemática pela matemática mesmo, né, agora, é preciso também mencionar que essas relações com a realidade, elas não são muitas vezes diretas, né, então, a relação com a realidade, às vezes, ela precisa de muita intermediação, né, então, eu posso estar ensinando números complexos para os alunos, por exemplo, e dizer para eles, olha, o tratamento, utilizando números complexos, é fundamental para a gente entender eletricidade, corrente elétrica, corrente alternada, etc., né, então, bom, mas e aí, isso é só uma informação, né, era preciso, como é que se diz, matar a cobre e mostrar o pau, né, não adianta só ficar dando informações, né, mas isso tem a ver com a formação do professor, né, nesse sentido de articular com as coisas de fora, mas as duas coisas são importantes, né, o significado que é dado na articulação com o que está na vida cotidiana, e a construção do significado que é também feita no âmbito interno do próprio ensino de matemática, né, eu preciso entender por que que eu preciso dessa definição para chegar àquele outro ponto, eu tenho que em algum momento entender isso, né, e esse é um entendimento interno ao próprio ensino, e não na sua relação com aplicações práticas, vamos dizer assim, né, não estou te escutando, Luciane. Ah, perdão, a professora Messias Ricarda coloca o seguinte, professor Wagner, hoje precisamos resgatar algo que foi de grande importância para o ensino de matemática que estamos esquecendo, ou que já foi esquecido, e aí na sequência o professor Sênio Alexandre pergunta, existe algum projeto no sentido de se publicar um livro abordando a história do ensino da matemática no Brasil? Então, começando pela segunda, o grupo que a gente trabalha, ele faz isso, né, ele publica obras e pesquisa, sistematiza obras sobre sobre a história da educação matemática no Brasil, né, mas um desafio que a gente ainda precisa enfrentar é escrever obras que possam ser menos acadêmicas, digamos assim, né, menos feitas para o âmbito acadêmico e mais feitas para o âmbito do trabalho na formação de professores, esse é um desafio que a gente tem e a gente vem trabalhando com isso a partir de minicursos, a partir de questões que são importantes na formação do professor, né, recentemente a gente deu um minicurso junto com outras duas colegas da Unifesp que foi um minicurso sobre o ensino de frações, né, então a gente veio trazendo o ensino de frações desde tempos antigos até ensino de frações presentes na fala da BNCC, né, então isso está aí no YouTube, se você procurar aí ensino de frações no YouTube, está aí aberto no YouTube essas discussões sobre o ensino de fração, mas esse é um desafio que a gente tem, né, sobre essa elaboração, eu perdi a outra questão, a outra questão que é da professora Messias Ricarda, é que se há algo que precisamos resgatar no ensino da matemática e que estamos esquecendo, ou se há algo que já foi esquecido mesmo? É, é uma pergunta difícil, né, na verdade, talvez a gente pudesse caminhar para um processo cada vez mais ampliado de democratização da produção curricular, já que o tema aqui é produção curricular, né, quando você põe todos os interessados para discutir a produção curricular, isso é importante, né, mas é uma tarefa sempre muito difícil, né, convocar sindicatos, associações de professores, universidade, campos disciplinares, para a discussão curricular, né, mas a tendência é que a discussão curricular, ela sempre deve ser pensada como difícil, necessária e também longa, né, também longa, eu me lembro que nós aqui temos uma certa cultura de promulgar currículos, de publicar currículos e depois de publicados a gente fazer cursos de formação em cima daquilo que já foi publicado, né, essa é uma tendência meio invertida em outros países, né, em outros países a discussão se arrasta há muito tempo e depois da discussão ser consolidada é que nascem as referências curriculares e como elas nascem de todas essas discussões, né, quase que não precisa fazer formação, porque as pessoas se veem contempladas nessa produção curricular, né, então, em geral, quando você precisa fazer formação é porque as pessoas não se veem contempladas, seja porque não são chamados, seja porque o seu regime de trabalho não permita, não permite que ele possa participar de discussões curriculares, enfim, uma série enorme de fatores, né, que impossibilitam que mais e mais professores participem das discussões curriculares, né. Professor, as duas perguntas que seguem, ela vem um pouco nessa direção da abordagem que o senhor acabou de fazer. Uma é da Alejandra Deriá, que ela diz assim, que o que o senhor trabalhou é muito parecido com o que se vê na Argentina, no currículo da Argentina, se essas discussões se dão ao mesmo tempo, né, e aí nesse sentido também nós temos a pergunta do professor Alceu Buzanelo, que ele pergunta como fica o ensino da matemática no novo ensino médio? Olha, Alejandra, eu, a partir dos anos 90, sobretudo, o processo de internacionalização curricular, ele é muito grande, né, então, os financiamentos de Banco Mundial, os financiamentos da OSDE, bom, então, o processo de internacionalização curricular, ele caminha aí nessa vaga da globalização, da globalização econômica e tal, né, então, isso leva aos currículos ficarem muito parecidos, né, muito parecidos, então, acho que assim, essa é uma maneira que a gente pode explicar, né, com relação a perguntas atuais, eu não, eu vou passar, eu não discuto muito questões atuais, né, porque a gente, o nosso métier é trabalhar com o passado, para dizer como é que a gente chegou até aqui, né, seria uma temeridade eu ficar aí falando aí algumas ideias que muitas vezes não vão se sustentar no âmbito de pesquisas, de pesquisadores que trabalham com isso na atualidade, né. Ok, professor, nós não temos mais perguntas, aí eu acho que a gente pode ir encaminhando, né, já para suas considerações finais, mas eu gostaria antes de agradecê-lo, né, e dizer aos presentes, né, que hoje nós podemos ver o tanto que é importante a gente conhecer a trajetória das nossas disciplinas, e como bem disse o professor Giovanni, corroborando com a fala do professor doutor Wagner Rodrigues Valente, um histórico da matemática brasileira, se confunde com a história do Brasil, e como o professor Wagner bem disse, um pouco de história não faz mal a ninguém, e sem dimensão dessa história, sem ter presente essa dimensão histórica, são falas do professor em outros trabalhos, os projetos de melhoria do ensino na matemática tendem ao fracasso, nós estamos num desafio, professor, de pensar a transição dessas crianças que vêm dos anos iniciais de uma aprendizagem, uma abordagem no ensino de matemática para os anos posteriores, considerando o que o senhor colocou, a integralidade do ensino, o ensino da disciplina, que é diferente, como o senhor também aborda, dos saberes para ensinar e dos saberes a ensinar. Então, a aula que nós tivemos e que está dita aqui por todos os presentes, a gente faz o agradecimento em nome da DRE e passarei para as suas considerações e depois para a professora Luciana. Muito obrigada pela aula de hoje e pela noite de hoje, professor. Olha, sou eu que agradeço a oportunidade de poder conversar, de poder divulgar, fazer circular essas ideias, e a minha fala aqui é de agradecimento, de cumprimentar vocês todos aí, todos aqui agradecer aos participantes, cumprimentar vocês pelo trabalho realizado, fazer um convite a vocês para visitarem o nosso site, porque lá há muita coisa nesse site, há falas gravadas de professores, falas do professor São Jorge, falas do professor Ubiratã D'Ambrosio, há documentos, há livros didáticos, há, enfim, uma imensidão de coisas lá que as pessoas podem consultar, não é? E convidar vocês a terem interesse um pouco nessa questão da história do ensino, na história da educação matemática, porque quando a gente se liga nessa temática, a gente começa a entender por que a gente ensina o que ensina e não ensina outra coisa, não é? Então, por que que eu de repente tive que começar a ensinar cálculo matricial? E agora cálculo matricial não tem mais, não é? Por que que, enfim, eu tinha que, antigamente, logaritmos fazia parte da aritmética e agora faz parte da álgebra, não é? Então, por que que aconteceu isso aí? Por que que passou a ser ensinado o ensino de função e antes não era ensinado, não é? Enfim, todas essas perguntas, por que que eu não ensino no currículo hoje matemática financeira e ensino isso que tá? Então, essas questões a gente consegue saber por quê por meio da história, né? Porque senão a gente tem tendência a responder de uma maneira muito superficial, não, porque eles quiseram, ah, porque é imposto mesmo, não, existem razões que a história mostra pra gente, com isso, nós conseguimos nos identificar como profissionais da educação, como professores de matemática, né? Que é um grande problema que a gente tem muitas vezes, a gente quer ser identificado como matemático, nós não somos matemáticos, nós somos professores de matemática, a nossa referência é o ensino de matemática, fazer as crianças e adolescentes aprenderem matemática, não é fazer matemática, né? Então, é claro que a profissão docente, magistério, tem um status que a gente precisa mudar, né, pra melhor, a gente precisa valorizar mais e mais, mas também tem uma questão de construção da identidade, né? Quando você fala, eu sou matemático, pronto, você acabou com a identidade profissional, não, eu sou professor de matemática, né? Eu sou professor de física, não sou físico, né? O colega falou, o que que você é? Eu sou químico, você é químico? Qual a indústria que você trabalha? Não, não, eu dou aula de química, então, você é professor de química, né? Então, essas questões de valorização do magistério, elas passam por a gente mesmo, incorporando a nossa profissão e, a partir dela, a partir dessa incorporação, valorizarmos essa, essa nossa identidade, né? E isso passa por discussão histórica, por saber por que que ensina isso, né? Então, vocês já viram que eu falo demais, eu vou parar aqui, muito obrigado. Sr. Wagner, estou colocando aí, exibindo, né? Isso, tá legal, obrigado, esse é o site. Esse site, o Mato Brasil, você vai ver vários grupos do Brasil inteiro, tem o grupo de São Paulo, tem o grupo aí do Mato Grosso também, que está aí no site, tem o grupo, né, comandado pela professora Laura aí, da Unique, tem, enfim, tem outros grupos, tem o do Rio de Janeiro, enfim, o Brasil quase inteiro está aí no site, os seus grupos de trabalho com história da educação matemática, tá? Visite aí, manda um alô para a gente, manda um e-mail, Mostra esse também, professor. Isso, esse livro está aí gratuitamente, é só baixar aí, vai no site, é um dos últimos trabalhos que a gente escreveu, né? A matemática ensinar e a matemática para ensinar. Tá, obrigado aí pelo merchan. Luciano, lembrando que os livros do professor se encontram nas principais livrarias virtuais, né, nos sites das principais livrarias, né? E nós temos muitos livros gratuitos aí no site também, viu? Vocês podem andar aí, né, aquilo que a gente faz e está patrocinado pelas instituições aí públicas de fomento, estão de graça, né? Só não está de graça aquilo que a editora publica e não é financiado, né? Professor Wagner, assim, ainda para informar, né, nosso público, nossos professores que em algum momento não conseguiu acessar totalmente, né, o conteúdo, vai ficar gravado nesse canal, né, a palestra, e, assim, a gente continua aqui maravilhada com a participação, né, dos professores e a quantidade, a imensidade de elogios que você está recebendo, professor, agora você entende porque eu disse que era um sonho trazer, né, para conversar conosco. Vocês são muito cariosas, gentis, muito obrigado. Então, nós só temos a agradecer, vou pedir para a professora Sônia retornar, então, novamente, fazer um agradecimento em primeiro, né, ao professor Wagner por ter dedicado esse tempo a nós, por compreender a nossa necessidade de diálogo e a porta, a porta, né, de entrada está aberta para qualquer momento, né, que você estiver, né, um tempo de estar aqui conversando conosco, você receberá mais convites, com certeza, inclusive, convites presenciais, professor Wagner, para estar aqui conosco. A gente agradece a todas as diretorias regionais de educação de Mato Grosso que estiveram conosco nessa live, agradecemos a Geis e o Antônio do Cassiês que estão aqui fazendo a tradução em Libras, promovendo esse espaço de inclusão também para colegas, professores que precisam, né, desse intérprete, reforçar que deixaremos, então, gravado e agradecer a participação de todos. Deixo a última palavra, então, professor Wagner, a você. Bem, pessoal, espero encontrá-los presencialmente, muito bem de saúde, né, e que a gente possa sair desses tempos tenebrosos para uma época melhor, né, com mais esperança, né, e muito obrigado mais uma vez pelo convite, bom trabalho, né, parabéns a todos vocês. Obrigado. pessoal, então, até mais, boa noite, boa semana a todos, gratidão. e aí Obrigado.